Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo o Estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero, mas de 1 a 100 a minha chance é zero. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente, valeu? No vídeo de hoje a gente vai contar a história de O Diário de um Detento, só que não a história da música e nem da letra, que são também muito legais, mas vai ficar pra um próximo vídeo. Hoje a gente vai contar a história por trás que pouca gente conhece e que eu já cheguei a comentar aqui no canal, mas nunca tinha feito um vídeo sobre. Vamos contar a história de Jocenir, o co-autor da música. Pra quem não sabe, Mano Brown nunca, nunca mesmo aceita a música dos outros. Mas essa música especial chamou a atenção dele. Mas antes de falar dessa parte da história, vamos explicar como Jocenir chegou a ter contato com Mano Brown. Tudo começou quando Jocenir foi preso, e ele foi preso de uma forma bem errada. Isso porque Jocenir foi preso basicamente por azar, por estar no local errado e na hora errada. Jocenir tinha um irmão que era envolvido com cargas roubadas, mas até aí ele não tinha culpa em nada. Ele era mais uma pessoa inocente e só tinha uma ligação com alguém, uma ligação pessoal. Só que ele não sabia das atividades do irmão dele, que tinha aí um envolvimento com cargas roubadas. E a esposa de Jocenir estava grávida, ela já estava grávida de oito meses. E ela precisava fazer uma viagem de quatro horas. Então o Jocenir pediu para o seu irmão do carro, porque o carro do irmão do Jocenir era melhor. E isso daria mais conforto para a esposa dele. Foi quando ele descobriu de fazer a troca dos carros e encontro em frente ao galpão do irmão do Jocenir. Só que ele não sabia que o seu irmão estava envolvido com cargas roubadas. Porém, muita gente já estava sabendo do envolvimento do irmão dele. Inclusive, a polícia. A polícia bolou um esquema para aquele dia pegar o irmão do Jocenir. E ela estava lá paisana, ou seja, ela não estava vestida de polícia mesmo. E estava ali olhando e tal, até que Jocenir parou em frente ao local. A polícia achou que era o irmão dele e foi para cima do Jocenir. Quando a polícia foi para cima armada, dois homens estavam passando pela rua e viram. Acharam que não era a polícia por não mostrar nenhuma identificação nem nada do tipo. A polícia achou que aqueles dois homens poderiam ser cúmplices do crime. Que, aliás, nem existia. Então, a polícia mandou os caras pararem. Os rapazes com medo, achando que eram bandidos, saíram correndo e acabaram sendo alvejados por tiros da polícia. Só que a merda que já era grande acabou ficando ainda maior. Esses dois rapazes eram filhos do dono de uma fábrica naquela rua. Ou seja, um empresário muito importante e com muita influência. A polícia, então, se viu num beco sem saída. Eles tinham acabado de atirar nos filhos de um empresário importante. E o único motivo era o enquadro que eles tinham dado no Jocenir. Que, inclusive, não tinha cometido nenhum crime. Porque eles pensaram que o Jocenir seria o seu irmão. Só que isso foi um negócio que o Jocenir não conseguiu convencer a justiça. Porque a polícia, de certa forma, acabou armando e colocando ele como cúmplice dos crimes do irmão. E, pra falar a verdade, ele assumiu todos os crimes do irmão. Porque o irmão nunca foi preso por esses crimes. Então, o Jocenir foi condenado a oito anos de cadeia. Simplesmente porque ele queria pegar o carro do irmão naquele dia, naquele lugar e naquela hora. Jocenir já era velho e, antes disso, ele nunca tinha tido problema com a polícia. E ele nunca tinha passado perto de uma cadeia. Então, foi, assim, um conflito muito grande de realidade. Com a vida que ele vivia e a vida que ele passou a viver dentro de uma cadeia. Quando ele chegou na cadeia, ele percebeu que muitos viciados conviviam ali. E esses viciados eram meio que uma moeda de troca pra muita coisa que acontecia ali dentro. Vou dar um exemplo pra vocês. Existem viciados lá dentro. O que acontece com viciados? Eles precisam daquilo que eles querem, né? Que é a droga. Quando eles vão até o traficante, eles perram essa droga e abrem uma dívida. O traficante, que não é bobo nem nada, precisa de grana. Então, o traficante vai lá e cobra eles. Quando eles não têm dinheiro pra pagar, das duas uma. Ou eles são mortos dentro da própria cadeia. Ou, então, eles devem um favor ao traficante. O traficante, normalmente, usa esse favor pra colocar crime nas costas dessas pessoas. Ou seja, se existe um assassinato lá dentro, acaba sempre caindo nas costas de um nóia. Às vezes, esse nóia que entrou lá, ele entrou porque roubou, sei lá, uma bicicleta. Aí, ele entra pra cumprir um ano. Nisso, por causa do vício, ele vai atrás de droga, não consegue pagar, acaba assumindo o B.O. dos outros e vai aumentando a sua pena. Então, essas pessoas, quando entram lá, basicamente, elas abandonam a vida e nunca mais saem. E essas pessoas não têm muito medo da vida e não têm muito medo de nada e fazem de tudo pra ter acesso à droga. E quando o Joceneiro entrou lá, um homem já velho, magrinho, sabe, assim, que não tinha nada a ver com ninguém lá dentro, todo mundo viu nele uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, começaram a bater nele quase que todo dia. Eles só paravam de bater se ele conseguisse grana pros caras poderem usar droga. E ele passou esse inferno muito grande no começo, quando ele entrou na cadeia. Eu caí, eu comecei a sofrer uma série de discriminação. Até mesmo porque eu tinha um pouco mais de cultura do que a grande maioria. Claro. E tinha um poder aquisitivo maior do que a grande maioria. Então, eu caí como a galinha dos ovos de ouro, principalmente pra aqueles que eram usuários de drogas. Porque todos queriam ver em mim um motivo, uma palavra pra poder tentar uma extorsão. Pra que, com isso, conseguisse recursos para adquirir drogas. Então, isso aí eu sofri uma série de agressões, agressões físicas mesmo, agressões morais. Então, praticamente que fazia com que cada vez que eu fosse dormir, eu rezava pra não acordar. Só imaginar que o dia seguinte seria a mesma coisa. Isso tudo aconteceu porque ele não era filhado a nenhuma facção. Ele não era conhecido de ninguém, não conhecia ninguém lá. Ele não tinha moral com ninguém e ninguém ia lá abraçar a ideia dele. Ou seja, deixava ele resolver os próprios problemas. Como ele era muito fraco, por ser uma pessoa já mais velha, ele não tinha como se defender. Então, ele meio que virou uma presa fácil pra todo mundo lá dentro. E ele só foi conquistar respeito quando ele começou a ser útil pras pessoas. Ele percebeu que muita gente lá dentro não sabia nem ler, nem escrever. E ele começou a se oferecer pra poder fazer esse serviço. Então, ele ajudava os criminosos que tinham lá dentro, lendo cartas que eles recebiam. E escrevendo cartas pras pessoas de fora. E ele começou a ajudar essas pessoas a escreverem de uma forma muito melhor. Inclusive, as pessoas da cadeia, que eram bandidos de todas as formas, começaram a revelar segredos muito íntimos pro Jocenir. Imagina só, o que a gente tava falando com a sua esposa, coisas muito íntimas. E quem lia era o Jocenir. Então, ele, de certa forma, conseguiu muito respeito desses caras. Porque ele conseguiu ajudar esses caras. E além de ajudar na leitura e na escrita, ele começou a escrever poemas, por exemplo. Como se os caras escrevessem poemas pra sua esposa. Pra poder agradar a esposa. Ele começou a dar dicas pros caras do que escrever, do que falar, sabe? E os caras começaram a ver que aquilo lá dava resultado. E começaram a ficar fã. Ele falou, cara, você é muito bom nisso. Você escreve muito bem. E eu vi que o ponto fraco da massa carcerária era justamente a falta de escolaridade, a falta de cultura. Se você me perguntar, tem pessoas cultas dentro da prisão? Tem algumas. Só que eu procurei usar a que eu tinha em benefício da população. Quando eu percebi que eles tinham uma grande dificuldade em escrever cartas. E receber, e ler as cartas que vinham. Já que a maioria, se não são analfabetos, são semi-analfabetos. E comecei, na confiança, eles passarem os problemas mais pessoais pra que eu escrevesse as cartas. E com a chegada das datas festivas, dia dos namorados, dia das mães, eu comecei a introduzir alguns versinhos, algumas poesias. Aqueles arroz com feijão. Porque eu sabia que se quem estava enviando não tinha muita cultura, com certeza quem as iria receber também. Então eu fazia aqueles versos simples. Isso começou a me trazer prestígio. Por quê? Porque às vezes a namorada que brigava e tinha ido embora, com o retorno em razão de um verso, virava herói. Com 10 meses preso, ele fez uma grande fama. Isso porque muitas das cartas que ele escrevia, iam pra outras cadeias também. Então quando ele saiu dali e foi pra uma cadeia mesmo, em Alvaré, ele acabou já chegando com uma certa fama. É o tiozinho que sabe ler e sabe escrever. Então ele já chegou lá com um grande potencial e muito respeito de muita gente. E foi em Alvaré que ele recebeu a visita de Mano Brown. Essa era a segunda vez que ele via Mano Brown na sua vida. Mano Brown trazia uma ótima notícia pra ele. Uma das escritas de Jocenir, tinha virado uma música. Tinha virado a música diário de um detento do Racionais MCs. E o Mano Brown tinha colocado lá com o autor Jocenir. E ele simplesmente recebeu essa notícia e ficou tipo assim, caraca, isso realmente aconteceu? Porque a primeira vez que ele encontrou o Mano Brown foi por pura coincidência. O Mano Brown tinha ido visitar um de seus amigos na cadeia. E ele tava lá numa tarde de visita com os caras. E como ele era ídolo de muita gente, muita gente queria apresentar muita coisa pra ele. Uma das coisas que queriam apresentar pra ele seria um cara que sabe escrever muito bem. Que tinha uma letra muito boa e que essa letra poderia ser usada por Brown. Brown já foi logo falando, eu não uso letra dos outros, mas vamos lá ver o que o cara tem pra oferecer. Vamos lá ver a letra do cara. Quando o Brown ouviu lá os versos do cara e viu que o cara realmente escrevia bem. Ele ficou tipo assim, realmente impressionado. E ele pegou aqueles versos e levou pra casa. Depois, ele acabou gravando a música e não conseguia ter contato de jeito nenhum com o Jocenir. Isso porque o Jocenir passou um contato pra ele e esse contato já não existia mais. Então o Brown voltou até a cadeia pra poder falar com aquele amigo que apresentou ele pro Jocenir. E esse amigo contou que o Jocenir tava em Alvaré. Brown foi até Alvaré e chegou lá e contou pra Jocenir. Cara, eu usei sua letra pra uma música. Esse meu parceiro que tava preso, ele chegou e falou assim, eu falando com ele, um dia deu uma visita. Eu falei, meu, é aquele tiozinho da letra lá, meu, ele sumiu. A letra vai sair no disco aí, eu fiz a letra de parceira com ele. Falei, meu, se eu não me engano, esse tiozinho tá lá em Alvaré, meu, vou procurar saber. Aí um dia eu fiquei sabendo que ele tava em Alvaré. Aí nós pegamos, fomos em Alvaré procurar ele. Eu tinha o nome dele escrito num papel, velho. Aí encontramos ele. Quando eu falei pra ele que eu tinha gravado a letra, ele não acreditou, ele quase chorou, né? Falei, mano, gravei, é o seguinte, é meio a meio, é nosso, meio a meio, a música é nossa, nós dois na fita. E se vocês pararem pra perceber, a letra fala sobre o massacre do Karandiru de 92. Ela fala sobre um dia anterior, o dia do massacre e um dia depois. O Jocenir foi preso em 94. Ele não tava preso no massacre do Karandiru. Mas por que o Jocenir conseguiu falar tão bem desse massacre, a ponto de impressionar até quem tava lá? Porque ele teve acesso às cartas e às intimidades de pessoas que estavam lá. Quando ele foi preso, ele foi preso com pessoas que tinham vivido aquilo. E tinham vivido a tragédia. Então muitas das cartas dos caras eram falando sobre os traumas que eles tinham. Sobre o que eles tinham visto dentro da cadeia e sobre os problemas que eles estavam tendo em lidar com aquilo, sabe? Então ele simplesmente pegou o lado mais íntimo de cada um dos sobreviventes do massacre. E conseguiu transformar numa letra muito, mas muito boa. Que hoje em dia é um clássico. Eu não vivi a rebelião de 1992, mas todos os companheiros que compunham a minha cela eram sobreviventes. Então ouvindo a situação e a história de cada um deles, cada um era uma história, era um livro, era uma música, era um drama. Após ele cumprir alguns anos de cadeia, ele saiu e começou a dar palestras, vender livros. Inclusive ele vende um livro chamado Diário de um Detento. E até hoje ele é conhecido como o tiozinho que escreveu Diário de um Detento. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui e se inscreve no canal para ajudar a gente, valeu? Tamo junto, até a próxima! E aí